Vamos ao sumário completo do capítulo 1117 de One Piece após a vinheta Olá pessoal, sonde aqui na voz, bem vindos ao canal E antes do conteúdo desse vídeo, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho Assim você não perde nenhum vídeo novo Meta para esse vídeo pelo menos 1700 likes Ajuda aí, esse vídeo merece E bora para o conteúdo Bom, esse capítulo tem 17 páginas Mostrando que o capítulo com 13 páginas do capítulo passado foi apenas um escorregão do Oda Mas voltamos para as 17 páginas O título do capítulo 1117 é Em japonês, o título será explicado melhor no final do resumo Vamos lá Peregrinação substituta da colheita dourada da menina Ouro Yamato Volume 7 Yamato visita Nekomamushi e Hyoguro na capital das flores Capítulo 1117 Começa onde o último terminou Podemos ver mais reações sobre as palavras de Vegapunk em todo o mundo Vamos a Rashi no Sul, a ilha dos piratas Vemos alguns piratas querendo procurar tesouros no fundo do mar Três desses piratas em Rashi no Sul São os conhecidos Don Krieg, Gin e Peer Krieg e Gin estão andando entre outros piratas no fundo do painel Peer está com um grupo que quer procurar tesouros no fundo do mar Don Krieg agora com cabelos compridos está usando parte de sua armadura Podemos ver suas ombreiras com seu Joel Roger Cena corta para Monte Blank, Cricket e Aliança Saroyama Eles estão no navio se preparando para mergulhar e encontrar mais aventuras submarinas Corta para um hospital da marinha onde membros da SWORD estão descansando Eles estão feridos mas não parecem em estado grave Kobe está na cama mas está consciente Drake também voltou de Wano Kujako diz que ele pediu para ficar sozinho Então ele está se recuperando em um quarto privado Prince Gus diz que a mensagem de Vegapunk levará algumas conclusões muito preocupantes Kujako responde É nossa hora de agir, agora Corta para Smoker Ele está usando em sua Blower Biker no mar Smoker pergunta a Tashige via Dendem Mushi Onde ela está? Tashige responde que está no hospital da marinha A mensagem de Vegapunk continua Vegapunk diz que está chegando a parte final de sua mensagem Mas se ele disser algo mais além disso serão apenas teorias A barreira do domo da fronteira é desligada Então o grupo dinamista pronto para partir Jinbei e Zoro chegam Mas de repente vemos o Gorosei Vê no Ju que corre à frente deles e está prestes a atacar O Sani Jinbei lança Zoro usando uma nova técnica chamada Fishman Jujutsu Kataguma Roda de ombro E o Zoro usa seu ataque Nitorio Hashomon Para bloquear o ataque de Vê no Juro Zoro usa as espadas Sandai Kitekso e Ema para bloquear no Juro Relâmpagos negros e fogo Aparecem quando as espadas se chocam Mas Zoro percebe algo quando vê a espada de no Juro Zoro diz Hã? Kitekso? Zoro e no Juro são lançados para trás pelo impacto Jinbei agarra Zoro enquanto Zoro grita para o grupo dinamista decolar o Toad Sunny rápido Zoro diz Jinbei e eu pulamos o navio depois A cena corta para o navio de Elbath Vê-los muitos novos gigantes lutando contra os marinheiros Vice-almirante chega para lutar Bluegrass faz um buraco no navio de Elbath com um raio da arma besta marinha Dol derruba a caixa usando um ataque chamado Hawk e Bow Blaster Luffy de volta à forma normal Dory e Brogdon estão perto da costa Então eles gritam para o navio de Elbath decolar Partiu Luffy se pergunta onde o arco-o foi porque ele parou de persegui-los Saturno, Marte, Jupiter e o arco-o agora estão cercando o robô gigante ancestral Gorosei percebe que o robô que atacou Mary Juice há 200 anos atrás Então a mensagem de Vegapunk continua Vegapunk diz Finalmente eu gostaria de falar sobre os personagens com um D em seus nomes O arco-o diz Por que você? Personagens com um D em seus nomes ou conectados Continua Vegapunk Kobe diz Luffy-san, vicioso me antegarp, olhe Marshall Dietrich diz Hã? Bebo, vemos ele Diz Capitão Vegapunk diz Entre vocês Há um Mo Ssssss Nota do tradutor Mo é o último caractere japonês que aparece antes da mensagem de Vegapunk ser cortada E esse caractere é o mesmo que aparece no título do capítulo De repente o robô gigante ancestral é lançado no ar pelo ataque de um arco-o e depois cai no chão Pequenas partes do robô são danificadas mas ele ainda não se partiu O arco-o diz Parem com isso Vegapunk O sinal de Vegapunk desaparece de repente As pessoas ao redor do mundo estão chocadas Vivi e Morgans também estão em choque Pessoas diz Hã? Foi cortado o sinal? Vivi diz O que? Ele estava tentando dizer sobre os D Algo impedindo a recepção No painel final do capítulo York cai de joelhos dizendo Ufa! Ainda bem que parou Fim do capítulo Sem pausa na próxima semana E esse foi o capítulo 1117 de One Piece Eu acredito que foi bem interessante muito mais do que os spoilers mostravam E aí, o que você achou? Deixem nos comentários Lembrando que ainda teremos o capítulo narrado amanhã de manhã Então fique ligado Se gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Até a próxima Valeu! Tchau 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 Tchau